E aí, gente, hoje eu trouxe aqui um mini documentário, né, bem, bem triste, que é Algo Acontecer. Se algo acontecer, eu te amo. Quase até chorei agora só de falar isso. É um mini documentário ali de 12 minutos, de 2020, que, nossa, é muito, muito triste. E ele fala sobre um casal que tá tentando superar a morte de uma filha num tiroteio. Bah, isso é muito, assim, chocante, porque é tão bonitinha a história, eles são desenhinhos e tu sente a apreensão daqueles pais de entrar no quarto da menina, de relembrar. Eles estão completamente separados, não ali, mas a alma deles está voando, sabe? Eles não estão mais ali, eles ficaram completamente inanimados, só vivendo ali, por viver as coisas, né, sobrevivendo. Então, é muito, muito triste. E tu se lava chorando. É realmente muito chocante. Vale bastante assistir. E é mais triste ainda, porque a gente vê que não é um, não é dois, são vários tiroteios, massacres que acontecem em escolas, né? Então, é muito chocante esse tipo de coisa. Tá na Netflix. Tá na Netflix. Tá na Netflix.